Paulo, nós estamos aqui no centro da cidade, o coração de Presidente Dutra, próximo já ao cemitério local. O que a gente pode se deparar aqui é ver a situação de lixos, galhos e árvores, o resto de um armário aqui você pode observar. E não é de hoje que a TV Cidade sempre bate nessa tecla, falando, mostrando a situação de lixos que a gente se encontra, se depara por aí na nossa cidade. E agora, no centro de Presidente Dutra, pelo incrível que pareça, muitas das vezes você diz, ah, mas é num bairro tal, distante da cidade, aqui é o centro da cidade. Esses galhos de árvores, vocês podem observar, que foram cortados recentemente, aqui próximo, à vizinhança, os próprios moradores aqui dessa rua, no centro de Presidente Dutra. E a gente sabe também que não é de competência do Poder Público Municipal realizar, recolher a retirada desses galhos de árvores, de árvores que são podadas, cortadas e colocadas aqui em via pública, né? No caso, a Prefeitura, ela realiza o trabalho de limpeza, que é todos os dias a coleta de lixo, a limpeza que vem sendo feita. E, principalmente, é uma tensão que a gente quer chamar dos moradores, desse período que começa a chover, né? Você coloca um lixo na porta e, muitas das vezes, aquele lixo que está lá na porta, igual um galho de árvores, igual esse aqui, a água pode arrastar, levar e entupir alguns boeiros. E aí você já sabe o que pode acontecer, né? Inundação da sua residência, na sua casa. Aqui é uma rua principal, mostra aí o velho, aqui é uma rua bastante movimentada, de carros e motos que passam pelo local, que próximo tem uma escola. No outro lado é o cemitério e a situação é essa aqui, ó. Quem chega ou quem passa pelo centro da cidade, de outra cidade, vai se deparar com isso aqui, esse acúmulo de galhos de árvores, né? O resto de um armário velho, que não era para estar aqui, era para estar bem distante, fora. Está aqui, ó. Onde é que está, ó? Próximo já ao centro da cidade, nessa via pública, que é o Presidente Dutra. Aí você vê caixa de papelões, né? O lixo, aquele lixo que é colocado, depositado, o lixo doméstico, que está na sacola, também se encontra aqui. E logo mais à frente aí, você pode observar que você vai ver uma carrada de areia e o esgoto a céu aberto. Problema sério que causa, com certeza, né? Um problema para toda a coletividade, todos os moradores, é a questão da saúde pública. Se nós, cada um de nós, fizermos a nossa parte e não colocar o lixo em qualquer lugar, eu tenho certeza que nós estamos contribuindo para a saúde de todos, de Presidente Dutra. Mas não basta só o prefeito, a prefeitura, fazer a parte dela e fazer essa coleta seletiva, se nós, moradores, não fizermos também a nossa parte. E esse aqui é o flagrante do dia, registrado pelas imagens do cinegrafista Hélito Reis, mostrando aí a situação de galhos de árvores sendo colocados, depositados, no centro da cidade de Presidente Dutra, em uma da rua mais movimentada, que dá acesso ao centro da cidade. Roberto Maia, para o Balanço Geral.